E o presidente Jair Bolsonaro anunciou a criação de um comitê que vai se reunir toda semana para concentrar os trabalhos de combate à pandemia, uma ação de união entre os poderes contra a doença. O governo federal une esforços com os poderes legislativo, judiciário e governadores contra a pandemia. A nossa união, o nosso esforço entre os três poderes da República, ao nos direcionarmos para aquilo que realmente interessa, sem que haja qualquer conflito, qualquer politização da solução do problema, creio que esse seja realmente o caminho para o Brasil sair dessa situação bastante complicada aqui se enquanto. A intenção de minimizarmos os efeitos da pandemia, a vida em primeiro lugar. O presidente Jair Bolsonaro anunciou a criação de um comitê de governo que vai se reunir semanalmente para definir políticas de enfrentamento à pandemia. Um dos focos é agilizar a vacinação em massa para reduzir a circulação do vírus. Por outro lado, fortalecer a assistência nos três níveis, município, estado e união, com a criação de protocolos assistenciais capazes de mudar a história natural da doença. O presidente do Senado vai coordenar outra frente de trabalho junto aos governadores. Ouvindo a demanda de todos e trazendo para este comitê medidas como a participação da iniciativa privada, a ampliação de leitos de UTI, a solução dos problemas de oxigênio e de insumos de medicação e, fundamentalmente, a política do Ministério da Saúde para a vacinação do povo brasileiro, que exige mais do que nunca a colaboração de todos os poderes. Como esses problemas da pandemia exigem soluções rápidas, nós vamos verificar estratégias capazes de evitar a judicialização, que é um fator de demora na tomada dessas decisões. Dessa reunião ficou claro um binômio muito importante, exemplo e esperança.